Cada um lute pelo seu ideal, respeitando as outras pessoas, tá? Eu não sei se eu tô falando, se eu tô conseguindo transmitir todo o que eu tô sentindo pra vocês. Mas, pense em Deus. Seja forte. Não mude seus ideais por causa de outras pessoas. Mesmo que ela seja contrária a você. Ame essa pessoa. Dê carinho a essa pessoa. O mundo todo são pessoas diferentes. Ninguém vai ser igual a ninguém. Ninguém vai ter a mesma capacidade que outras pessoas. Sabe? Cada um é do seu jeito. Cada um faz algo que sonha. Corre atrás. Não liga pra discussão. Não liga pra nada disso. Seja vocês com todo amor do mundo. E se alguém te xingar, faça assim. Você me xinga, mas eu não vou te xingar. O meu coração não tem isso. Você pode seguir o que você desejar. O que você sonhar. Seja humana. Amem as pessoas. Mesmo que elas sejam totalmente diferentes de vocês. Nenhuma pessoa é igual a outra. Todo mundo é igual a Deus. Perante a Deus. E perante aqui também, né gente? Que ficar com um preconceitozinho aqui e outro preconceito aqui também, né gente? Também é errado. Seja vocês. Não tenha preconceito. Aceite as diferenças. Aceite as pessoas. Como elas são. Ai gente, falei demais, né? É que eu, um tempo atrás, ouvi muita coisa pra cima, assim. E eu fico muito chocada, sabe? A gente não poder ter opinião. Não poder falar. É como a gente estiver sendo, ó. Cala a sua boca. Não fale nada. Você não tem direito de falar. Você tem sim. Você deve falar. Doa quem doer. Seja você. Seja você. Não deixe ninguém, ninguém fazer mal. Se a pessoa vem com mal, vai com abraço. Se a pessoa vem com xinho, vai com a palavra eu te amo. Se a pessoa te bate de um lado, deixa eu bater do outro. Sempre retribui com carinho e mostre pra essas pessoas que você é diferente. Que não vai ser religiões. Que não vai ser tudo que tem acontecido que vai diferenciar você, que vai tirar você do seu padrão de mal. Todo mundo é igual. Todo mundo acaba igual. Muitos podem criar aquele mistério de um amor. Mas pra onde você vai depois? Pra completar a minha história. Pra quem fica as suas coisas depois? Gente, você não é eterno. Ninguém é semente. Poderia ser, né, gente, que não tem coisa mais gostosa do mundo do que viver. Viver, viver, amar, curtir. Mesmo que você tropece lá na frente. Mesmo que você não tenha conseguido ainda o que você deseja. Se você quer, você pode. Se você deseja, você consegue. Sinta no teu coração, esse é meu sonho, esse é meu desejo. Eu vou lutar por isso. Doa a quem doer. E política só vai separar os amigos. Se você é de um lado, tudo bem. Se você é do outro, também. Aceite. Fiquem unidos. Sejam unidos. Porque o mundo que a gente está vivendo é de separação. E não existe separação entre irmãos, entre amigos, entre familiares. Não existe essa separação. A população vive com medo de demonstrar amor pelo outro. Porque é tanta violência, é tanta tristeza. Às vezes eu posso estar falando coisas aqui que não tem nada a ver. Mas pensem, gente. Pensem que Deus fez você para ser você. Diferente de todo mundo. Cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu caminho. Então, não deixe alguém atrapalhar o seu caminho. Mas, por favor, respeitem. Respeitem a opinião das pessoas. Mesmo que ela seja totalmente contrária a você. Você e ela é irmão queirante a Deus. Vocês são irmãos. Nós somos irmãos. Por que a gente vai ficar brigando? Vamos lutar sim pelos nossos sonhos. Bate assim, eu vou vencer. Eu vou lutar. Eu vou conseguir. Mas nem por isso você precisa passar por cima de ninguém. Judiar de ninguém. Judiar. Machucar as pessoas. Mas, principalmente as pessoas que estão aí na rua. Nós estamos aqui. Temos uma casa. Temos pais. Quem não tem. Que Deus já levou. Mas tem a nossa família. Eu vivo com meus pais. E vou aproveitar para o segundo mundo. Sempre com eles. E com meu irmão. Fica minha tia. E cada um. Que faça o melhor para a sua família. Quem tem filho. Ame. Muito mais do que já ama. Que ama, né gente? Se você tem objetivo. Lute pelo seu objetivo. Corra atrás. Mas olha. Não pise em ninguém. Não achuque ninguém. Não judie de ninguém. Não xingue ninguém. Você acha que Deus quer isso? Deus não quer isso. Deus quer gente unida. E que Deus abençoe a cada um. Que tenha amor ao próximo. Que não tem preconceito. Que não tem falta de amor. Acho que eu falei demais, né gente? Nem acabei vendo se deixaram alguns comentários. Porque realmente eu estou falando uma coisa que estava aqui dentro. Que eu tinha que falar. Que eu vi tanta coisa. Eu não sou de desafiar. Eu não sou de pisar. Nunca fui. Eu sempre confiei muito em Deus. E sempre orei pelos meus irmãos. Mesmo que muitos deles me apunhalaram. Me machucaram. Entendam? Então é isso, gente. Foi pra conversar com vocês. Deixar que agora já é madrugada, né gente? Muita gente vai descansar. Daqui a pouco vão trabalhar. Mas vai com isso na cabeça. Eu amo o próximo. Eu amo o próximo. Eu vou ajudar o próximo que eu puder. Não vou julgar. Não vou ser contra a opinião. Eu vou tentar me chegar. Entenderam? E com tudo isso que eu falei, eu deixo um beijo pra todo mundo que visualizou que foi muita gente. Eu percebi que foi muita gente. Essa live vai ficar gravada, tá? Então eu vou daqui a pouco curtir todos que me deixaram comentários, tá? Vou ver o nome. E pense nisso, gente. Tenha Deus no coração. Não briguem por causa de política. Não briguem por causa de religião. Não briguem por causa de time de futebol. Não briguem por nada disso. Tenta viver a vida feliz com muito amor, com muito respeito. Respeita seu próximo. Ame seu próximo. Mesmo que seja difícil. Que a gente convive com pessoas extremamente difíceis. Que você fala, ai meu Deus, a pessoa não me escuta. É o gênio da pessoa, né gente? Então é isso, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Até a próxima live. Prometo que sempre estarei por aqui. Beijo no coração, tá gente? Deus abençoe. Tchau, tchau.